Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Contemplemos neste mês, de um modo particular, o mistério do nascimento de Jesus no presépio de Belém. E ofereçamos este terço e a sua meditação, em reparação do Imaculado Coração de Maria, como cumprimento do primeiro sábado do mês. Primeira dezena do Evangelho de São Lucas. Por aqueles dias, saiu o édito da parte de César Augusto, para ser recenseada toda a terra. Este recenseamento foi o primeiro que se fez, sendo Quirínio governador da Síria. Iam todos recensear-se, cada qual à sua própria cidade. O evangelista tem a preocupação de situar na história o momento do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, para mostrar que Ele foi algo real e concreto. É justo que seja assim, pois Deus mesmo quis entrar, desde o começo, dentro da nossa história humana, e aí revelar-se. Deus não está alheio ao que se passa no mundo. O período da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, foi o tempo histórico em que se deram as aparições do anjo e da Virgem na Cova da Iria. Por isso, não é de estranhar que tanto o anjo, em 1916, como a Senhora, em 1917, falem sobre o problema da guerra e o que podia trazer a paz ao mundo. Por exemplo, no diálogo de 13 de maio, Nossa Senhora afirmou, Rezaio ter-se todos os dias para alcançarmos a paz do mundo e o fim da guerra. Ofereçamos esta primeira dezena em reparação de todos os pecados sociais que roubam a paz ao mundo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio e agora em sempre. Amém. Segunda dezena do Evangelho de São Lucas. José, deixando a cidade de Nazaré na Galileia, subiu até a Judeia, à cidade de David, chamada Belém, por ser da casa e da linhagem de David, a fim de recensear-se com Maria, sua mulher, que se encontrava grávida. Grande é o exemplo de humildade e de obediência de José e de Nossa Senhora neste acontecimento. Eles têm consigo o próprio Deus, o prometido do Pai Omnipotente. Ambos não se poupam a sacrifícios e a incómodos só para cumprirem a ordem do Imperador César Augusto. Em contrapartida, colaboram com os planos de Deus no cumprimento daquilo que fora escrito pelos profetas no Antigo Testamento. Por exemplo, está escrito na profeta de Miqueias e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o príncipe que aposentará o meu povo. Isto cumpriu-se na noite de Natal. Em Fátima, a Senhora também profetiza, mas tudo fica sob condição, ou seja, tudo dependerá da conversão da humanidade. Meditemos nas palavras do diálogo de 13 de julho de 1917. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. Quando verdes uma noite alumeada por uma luz desconhecida, saibam que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo de seus crimes por meio da fome, da guerra e da perseguição à Igreja e ao Santo Padre. Ofereçamos esta dezena em reparação por toda a tibieza e preguiça espiritual no que se refere ao esforço de abandonarmos os nossos pecados de todos os dias. Pai, o nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio e agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, recorremos a vós. Ó Mãe Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o Senhor, principalmente as que mais precisarem. Terceira dezena do Evangelho de São Lucas. Quando eles ali se encontravam, completaram-se os dias de ela dar à luz e teve o seu filho primogénito que envolveu em panos e recostou numa manjedoura, por não haver para eles lugar na hospedaria. Parece uma contradição. Ao longo de tantos séculos, o povo israelita esperava o Messias. E na hora exata em que ele veio, ninguém estava atento. Nem ninguém tinha um lugar para o receber. Realmente cumpriu-se o que São João escreveu no início do seu Evangelho. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio ao que era seu e os seus não o receberam. Desde o começo da sua nacionalidade, Portugal, como nação consagrada à Nossa Senhora, pelo nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques, é chamada Terra de Santa Maria. Foi este país de Maria que o céu escolheu para transmitir uma mensagem tão importante para o nosso tempo. Para mostrar que Fátima não é uma devoçãozinha de pouca importância, mas sim uma missão que Deus confiou a um povo, a uma nação, dentro de uma época precisa da história da humanidade. As manifestações sobrenaturais começaram precisamente com o anjo da guarda de Portugal. No seu segundo diálogo, em 1916, o anjo dá aos pastorinhos a chave que podia trazer a paz à nossa pátria. De tudo o que puderdes oferecei um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Ofereçamos esta terceira dezena em reparação por todas as faltas e infidelidades que o povo português tem cometido ao longo dos seus 800 anos de história, no cumprimento daquela missão que Deus lhe confiou como nação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, e agora em sempre, amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisavam. Quarta dezena Do Evangelho de São Lucas Na mesma região, encontravam-se uns pastores, que pronoitavam nos campos, guardando os seus rebanhos durante a noite. O anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor refugia em volta deles, e tiveram muito medo. Diz-lhes o anjo, não temais. Esta narrativa da revelação do anjo aos pastores, nos campos de Belém, parece repetir-se dentro da mensagem de Fátima. Também são três pastorinhos, que guardam os seus rebanhos, os privilegiados pelo céu. O anjo também lhes apareceu, e a glória de Deus refugiu em volta deles. Descreve assim a Lúcia, a primeira aparição do anjo, em 1916. Comemos a merenda, e rezámos o terço. Terminada a reza, começámos a jogar as pedrinhas. Alguns momentos havia que jogámos, e eis que um vento forte sacoda as árvores, e faz-nos levantar a vista, para ver o que se passava, pois o dia estava sereno. E eis que começámos a ver, a alguma distância, sobre as árvores que se estendiam em direção ao nascente, uma luz mais branca que a neve, com a forma de um jovem transparente, mais brilhante que um cristal atravessado pelos raios do sol. À medida que se aproximava, íamos-lhe distinguindo as feições. Estávamos surpreendidos e meio absortos. Não dizíamos palavra. Ao chegar junto de nós, disse, Não temais. Ofereçamos esta quarta dezena em reparação pela falta de amor e devoção vivencial para com os nossos anjos da guarda. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-os. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio e agora em sempre, Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Quinta dezena do Evangelho de São Lucas. Disse o anjo aos pastores, não temais, pois vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de David, nasceu-vos um Salvador, que é o Messias, Senhor. Isto vos servirá de sinal para o identificar-des. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens do seu agrado. Os anjos de Belém anunciaram paz aos homens do seu agrado, é chegado o grande reconciliador da terra com o céu, nosso Senhor Jesus Cristo, feito o verdadeiro homem no seio da Virgem Maria, que o deu à luz de maneira divina. Neste mesmo mistério do Natal do Senhor, juntam-se as duas maiores prerrogativas marianas. O ser mãe de Deus e o ser sempre virgem, isto é, antes do parto, no parto e após o parto. Mais do que compreendermos, é melhor adorarmos este mistério, pois na adoração e na contemplação silenciosa, Deus dá-nos-á mais luz sobre estes mistérios escondidos. Desde o momento da concepção de Jesus em Nazaré, a sua união com o coração de sua mãe é algo único e durante toda a sua vida terrena, jamais houve alguma coisa que os separasse. Nos três diálogos do anjo, em 1916, sempre ele fala destes dois corações unidos. Ora, vejamos. Na primeira aparição, o anjo afirma, Orai assim, os corações de Jesus e de Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. Na segunda aparição, diz, os corações de Jesus e de Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Na terceira aparição, termina assim a oração Santíssima Trindade. E pelos méritos infinitos do Céu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Com estas palavras, o Céu quer indicar-nos que à devoção do Sagrado Coração de Jesus, devemos juntar a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Nunca podemos honrar devidamente o Filho se pusermos de lado a sua mãe e vice-versa. Ofereçamos esta quinta dezena em reparação por todos os pecados cometidos contra estes dois corações que tanto nos amam. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mar. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito a seus vós, Andréas Mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito a seus vós, Andréas Mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito a seus vós, Andréas Mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito a seus vós, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito a seus vós, andréas Mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto, e na hora da nossa morte. as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto, entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oh Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, recorramos a vós. Oh meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Rezemos as três últimas Ave Marias, em honra da maternidade divina de Maria e da sua perpétua virgindade, e agradeçamos a Deus por ter-nos dado Nossa Senhora para nossa Mãe, nossa Rainha e nossa Mestra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pelo triunfo dos sagrados corações de Jesus e de Maria no mundo. Salve, Reino, Mãe de Misericórdia, vida de Sura e esperança nossa, salve. A vós perdão-nos os degradados filhos de água. A vós se inspirão-nos manda e chorando neste vol de lágrimas. e após, Senhora Advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volver. E depois deste desterro nos mostrai a Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piadosa, ó doce sempre, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos neste combate, cobrir-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demónio. Subjulgue-o Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam no mundo pela perdição das almas, assim seja. O Senhor esteja convosco. E Deus está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua Mãe, Maria Santíssima.